Professor Dejalma Cremonese, o canal da política em tempo real. Eu estou de volta para dar um presentinho para os meus amigos inscritos no nosso canal. A hora tem gente super querida, sempre manda um abraço, sempre estão comentando os nossos vídeos e essa promoção é o seguinte, quem está assistindo agora, os primeiros que estão assistindo, o primeiro que mandar um e-mail para Decremo ISP, que vai estar aqui embaixo, vou deixar aqui, a primeira pessoa que está inscrita em meu canal, depois eu confiro, tem que estar inscrita, vai ganhar um livro sobre ética e felicidade. É bem legal esse livrinho aqui, conta a história dos mitos gregos, começa com o que é filosofia, Sócrates, Platão, Aristóteles, o que é felicidade, é uma pesquisa de 10 anos, vou presentear, gente, o Alexandre Pascoal está sempre participando, o Amaro Botelho, a Ana Margarete Pinho, Ana querida, um abraço muito, o Clayton, a Erika Albuquerque, o Gustavo Barros, a Helene Chantal, Helene, onde é que está você? Faz tempo que você não aparece aqui. Depois, Yolanda, Yolanda minha amiga, sempre participando, José Lopes, Leonardo Baião, Marley Souza Duarte, Natália, Natália super querida, está sempre participando, Odenir Fernandes, Paulo Mendes, Pedro Almeida, Pedro Vaz, Roseli Aparecida, a Roseli está sempre com a gente, Roseli, Valquíria Soares, Arnaldo, Zredorra, Odenir Fernandes, está sempre com a gente. Esses aqui, que são os meus inscritos, escreva para o meu e-mail agora, quem escrever primeiramente, vai, manda o endereço, diz assim, eu sou inscrito, eu estou colaborando, estou divulgando o canal do professor Djalma, e por favor, eu gostaria de receber esse exemplar, mande o endereço, está valendo agora, tem validade só para hoje à noite, é um sorteio de 25 mil inscritos do nosso canal, nós temos que chegar a 30, 35, 40, 50, 60, 70, 80, 100 mil inscritos no nosso canal, é aquela pessoa que eu citei aqui, ou pode ser outra pessoa que seja inscrita no nosso canal, vai receber agora, perdão pessoal, é que do resfriado pegou aqui no sul, vai receber agora, um presentinho do professor Djalma, está bom? Escreva no e-mail decremoisp.com.br, e você vai receber um presentinho, um beijo e continue nos ajudando a divulgar o nosso canal. Até logo mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho